Vamos ver, estamos tentando. Vamos passar por essa. Se Deus quiser. Enquanto isso, a gente vai estudando a farmacogenética, vai atendendo os pacientes em psiquiatria, porque, de qualquer forma, esse é um momento até crucial, né? Os pacientes ficam até mais estressados, a gente sabe que estressa é um fator de risco, tem uma série de transtornos mentais, e eles vão requerer tratamento, e tratamento de primeira linha, né? Nesse momento. E essa é uma das razões pelas quais eu chamei você, porque, além de ser um grande amigo, além de ser uma pessoa muito querida, é uma pessoa que, hoje, sem dúvida alguma, é a maior referência que a gente tem em farmacogenética no país, tanto se a gente pensa em conhecimento teórico, quanto se a gente pensa também no conhecimento prático, porque é super importante, né? Certamente você é a pessoa mais requisitada por todos os médicos brasileiros quando alguém tem uma dúvida para tirar, né? Eu já tirei algumas dúvidas com você, né, quando eu precisei, e aqui a gente vai ter uma oportunidade de, de repente, trocar alguma ideia sobre farmacogenética à luz de alguns artigos que você considera que são relevantes dos últimos, sei lá, dos últimos meses, né? Dos últimos dois anos que eu vi que você trouxe. Parece que são artigos bem legais, né? Então, Luiz, Luiz, eu vou só apresentar, né? Luiz, como eu falei, é uma grande referência nacional em farmacogenética, né? Foi aluno da pós-graduação da Unifesp, não é isso? E hoje é a CEO de uma empresa que eu tenho muita estima, né? Até por conflitos de interesses diretos, que é o BIP, o Brazilian Institute of Psychopharmacology and Pharmacogenetics. É uma iniciativa que eu acho, assim, muito interessante, né? Onde a gente tem, atualmente, mais de 400 horas de vídeos, aulas gravados. E eu acho que, ao longo dessa nossa live, a gente pode falar também um pouco sobre isso. Essa iniciativa que é pioneira no Brasil, pelo menos em termos de tamanho, né? A quantidade de professores hoje que está envolvida, a quantidade de pessoas que estão no background, né? Tornam o BIP, certamente, algo fenomenal dentro da educação médica brasileira, né? Bom, Mauri, eu só posso agradecer as palavras. Vindo de um amigo como você, essas palavras são suspeitas, mas, mesmo assim, me deixam extremamente felizes. A Mauri é um grande amigo, um exímio saxofonista, um professor carismático da Federal de Pernambuco, que eu tenho a grande admiração, que hoje, inclusive, faz os nossos novos papers também, em parceria com o BIP. É o meu considerado Mythbuster, ele desvenda todos os mitos baseados em evidências, ou seja, sem achismos, mostrando aquilo que a gente realmente quer encontrar no paper. A gente sabe que a gente tem uma diferença entre o que a gente vê no nosso consultório, o que a gente acredita, as opiniões dos experts, e aquilo que é embasado na literatura e vai subindo o grau de evidência. A gente sabe, né, que a nossa coluna, ela começa ali na opinião do expert, que agora é o que a gente vê dentro do COVID, né? Várias pessoas falando várias coisas, e aí a gente vai partindo para tipos de estudos melhores, com uma qualidade metodológica maior. A parte da farmacogenética, que é a área que a gente vai abordar hoje, ela ainda engatinha do ponto de vista metodológico para estudar aquilo que a gente pode aplicar na prática clínica. Eu sou um grande fã da farmacogenética, então eu declaro como conflito de interesse, eu palestro sobre a área, eu já escrevi livro sobre a área, a gente tem o BIP, né, que é um instituto de ensino que leva o nome farmacogenética no próprio título. Então, assim, eu sou entusiasta de primeira hora, e eu quero mostrar aqui não só a parte positiva da farmacogenética, que, claro, né, todo mundo tem uma opinião, e eventualmente tem alguns que odeiam com todas as forças, tem pessoas que indicam para tudo quanto é caso sem uma real indicação, e eu acredito que o nosso lugar esteja aí no meio do caminho. Ou seja, eu quero falar, baseado em evidências, quando que a farmacogenética referendada pelos estudos pode ser aplicada com relativo sucesso no nosso consultório. Então, eu acho que esse é o mote da conversa de hoje, fiquei muito feliz com o convite do professor Amaury, agradeço e espero que a gente tenha uns bons minutos aí de aprendizado mútuo. Isso. Então, vamos lá. Me fala aí o primeiro paper que você selecionou para falar para a gente. Então, Amaury, eu selecionei o primeiro. Na verdade, é um paper que fez bastante impacto, por conta de vista de ser o primeiro trial com muitas pessoas envolvidas na realização. Só que é um paper que eu já começo a falar cheio de falhas, né? Falhas metodológicas, algumas críticas bastante embasadas, mas eu quero deixar claro que não é meu papel aqui, Luiz, ficar criticando a autora. A gente sabe o trabalho que é publicar essas revistas, né? Esse, inclusive, foi publicado na Journal of Psychiatry Research, que tem o fator de impacto 4. Ela é uma revista fundada na década de 60, ou seja, são periódicos todos bons, mas as falhas apontadas pelos críticos, elas são relevantes, eu queria trazer aqui. Então, começando por ele, é um artigo do Jílio Turner, né? Que começa falando o seguinte, eles têm conflitos de interesse, ou seja, é um estudo grande, e os dois maiores estudos têm as duas maiores concorrentes da farmacogenética nos Estados Unidos e no Canadá. Ou seja, o patrocínio do estudo, ele é um patrocínio privado de pessoas que têm um conflito de interesse relacionado ao tema. E isso não invalida nenhum estudo, que a gente deixe claro, né? Todas as drogas, e a gente sabe muito bem disso, elas partem da indústria farmacêutica, do interesse dela de estudar uma molécula, desde a sua concepção com aqueles códigos, até chegar na fase 3 do nosso mercado e ser aprovado por um órgão regulatório. E todos eles são patrocinados pela indústria farmacêutica. Ou seja... São passíveis de sofrer auditoria também, né? Para o FDA e tudo mais. Todos, ou seja... Hoje a gente tem um bom mecanismo de regulação e as grandes farmas, as grandes multinacionais, elas mesmo não conduzem os próprios estudos. Elas contratam empresas terceirizadas e contratam os Kay Opinion Leaders, os Kay's, para fazer essa condução do trial com a menor participação possível, sempre dentro da ética. Então, eu deixo claro que não é porque é financiado por uma empresa ou por uma indústria que isso coloca em suspensão o artigo. Mas a gente sabe que eles têm um interesse em publicar algo positivo em relação ao tema. Então, começando pelo Júlio Turner, é um artigo publicado. Ele foi aceito em julho de 2018, né? Nessa Journal of Psychiatry Research. E ele foi publicado como primeiro autor, o Turner. Qual é o mérito dele? Então, começando aqui pelo abstract dele, o que ele começa colocando? Ele contextualiza a depressão, a necessidade de tratamento, as falhas de tratamento que ocorrem. E aí ele fala, olha, dentro dos Estados Unidos e Canadá, aqui no Canadá, os tratamentos são feitos por médicos da parte primária do atendimento, né? Ou seja, não todos são terceirizados para psiquiatras. Então, médicos generalistas, ginecologistas, clínicos gerais, médicos de família, eles atendem e colocar uma possibilidade de errar menos no tratamento poderia melhorar os desfechos. Pronto. Essa é a métrica de toda farmacogenética. Melhorar precisando o tratamento. Ou seja, como é que eu faço para fugir da tentativa e erro padrão que a gente tem hoje e que continua tendo, independente da farmacogenética, para algo que possa minimizar os efeitos adversos e, teoricamente, melhorar o desfecho final, que, no fundo, é a remissão. Então, a gente sempre vai basear os estudos em melhora de sintomas, resposta e remissão. E aqui ele faz isso. Só que começam os problemas. Ele vai fazer a genotipagem e a genotipagem de uma empresa. Então, aqui a gente já começa um problema da farmacogenética. Cada empresa escolhe seus genes. Cada empresa escolhe as suas variantes. E cada empresa faz algo que é muito complicado na literatura, que seria o tal do escorpo oligênico. Mas o que viria a ser isso, escorpo oligênico? Então, vamos começar do básico. Eu tenho os genes de farmacocinética e farmacodinâmica. Farmacocinética é como o corpo, o C, vai metabolizar a droga. Principalmente, citocromo, CYP450. Farmacodinâmica, que já é muito mais complexo e muito mais controverso aqui na nossa literatura. Vocês vão ver adiante. É como a droga vai atuar nos nossos receptores, ou seja, os autos. E aí eu começo com um problema. Se eu faço mais do que um gene, eu já coloquei uma complexidade maior aqui no meu estudo. Por quê? Porque se uma droga, por exemplo, citalopran, ela é principalmente metabolizada quando vai para o S-citalopran por 2C19, da CYP450. Porém, ela tem uma passagem pela 2D6. E aí, quando você pega um paciente que tem uma metabolização alterada do citocromo 2D6 por genética, então ele tem uma variante ali que não é funcional. Ou seja, o score dele de atividade vai ser intermediário. É o famoso que eu brinco meia boca. Ele vai metabolizar aquelas medicações de uma forma um pouco mais lenta. E aí ele tem um 2C19 mais rápido, ou ultra rápido. E aí? Uma diminui a metabolização e o outro acelera a metabolização. Qual vai predominar? Começou a complicar já. Concorda, Maurício? Quando você vai fazer um laudo, você vai ficar sem saber qual você vai priorizar na hora de elencar o que é que você vai achar mais importante. Se é ele ser um metabólico ultra rápido de uma ou ele ser metabólico pobre ou intermediário da outra. Perfeito. E aí você caiu no ponto principal. Quando eu coloco duas variáveis, três variáveis, quatro variáveis, cinco, 25, 26 variáveis, eu começo a dar um nível de complexidade que nenhum algoritmo hoje consegue resolver. Eu não consigo ainda predizer colocando vários genes ao mesmo tempo, qual deles vai se sobressair em relação a qual? Então, eu já começo com esse problema. Aqui foi escolhida a Genesight, que é uma empresa americana e canadense que avalia seis genes. 1A2, 2D6, 2C19, 2C9, SLC6A4, que já é farmacodinâmico, que é um transportador de serotonina, e aqui também a HTR2A. Esses genes, cada um tem o seu grau de impacto. E aí eu volto sempre. Farmacogenética é uma ciência linda, mas que tem muitas dificuldades para juntar variáveis complexas. Não existe uma solução simples para um problema complexo. Então, quando eu junto todos eles, eu vou ter que depender da equipe técnica, daquele laboratório, que fez aquele lauto, para saber qual a importância que ele deu para cada um dos genes. Em que banco de dados ele se baseou para atribuir que o excitalopram é metabolizado por 2C19, ele passa por ABCB1, que é a glicoproteína P, ele passa por SLC6A4, que é o transportador de serotonina, ele tem função no HDR2A, que é o receptor 5HT2A. Apesar de você falar, Luiz, não, mas na psicofarmacologia, excitalopram não passa por 5HT2A, sim, mas os estudos do gene HDR2A com modificações mostraram que o excitalopram, sim, está ligado à alteração nesse genótipo. Aí, quando você coloca tudo isso, você nunca sabe o que a empresa usou para fazer esse laudo e aí vai vir aquela famigerada página que você conhece, a Mauri, que é a página 1, a primeira página. E aí a gente tem um conflito, a gente tem o que o paciente quer saber e a gente tem o que o médico quer saber. E a posição nossa hoje, e é do FJ também, e eu tenho conversado com os laboratórios de farmacogenética, é minimizar a importância dessas páginas porque elas acabam atrapalhando muito mais do que ajudando. E educar o médico para que ele consiga interpretar o exame de acordo, gen por gen, né? É isso. E até ele próprio fazer um julgamento clínico e qual seja mais importante para aquele contexto do paciente, talvez. Perfeito, Mauri. Hoje, você já tem uma intimidade grande, eu já vi aula sua sobre farmacogenética, você está bem desenvolto, e é exatamente isso que a gente quer, poder valorizar o papel de cada um desses pequenos SNPs, que são essas, essas, né, essas alterações, essas variantes, que elas correspondem, quando muito, cada uma delas a um, a dois por cento. ou seja, quando eu pego uma boa SNP, uma boa variante, eu estou falando de um ou dois por cento de resposta total naquele quadro de cem por cento. Então, é o que eu brinco, não precisa ser muito esperto para saber que em cem por cento cabe mais de cinquenta vezes dois por cento. Ou seja, a gente provavelmente está falando de respostas de mais de cinquenta genes quando eu estou falando numa resposta completa. lembrando que eu tenho a parte biológica, eu tenho a parte psicoterápica, eu tenho as mudanças de estilo de vida, etc e tal. Então, aqui é a ponta do iceberg. Então, imaginando que tudo está correto, que o transtorno está correto, o diagnóstico está correto, ele vai fazer isso. E aí, esse estudo faz. Eu vou fazer farmacogenética e vou dar para o meu clínico geral olhar a tabelinha de azul, amarelo e vermelho. O que seria isso? Azul, use conforme a bula. Ou seja, aqueles genes identificados pela literatura que ele escolheu, voltamos a falar, que aquele laboratório escolheu e a gente não sabe qual é, porque esses algoritmos não são abertos e aí já começa a transparência. Cada um, e eu entendo, cada um é uma empresa e a sua empresa quer falar que é melhor que a empresa do vizinho. Então, essa dificuldade de avaliar a qualidade e como foi feito o algoritmo já começa a descartar a validade desses laudos de primeira página. Por quê? Porque se está azul, o paciente pensa, é esse remédio que eu quero usar, é esse que eu vou usar. E o exemplo clássico é prescrição de brupropiona que está na lista azul para um paciente ter um transtorno de ansiedade generalizada porque está na lista azul. Esse é um problema. você não falhou no exame. A brupropiona está na lista azul provavelmente porque o 5, o CYP2B6 desse paciente era normal. O ANCK1 era normal. Ou seja, a brupropiona foi para a lista azul porque não acharam nenhum gene que está correlacionado com ela de má resposta. Só que isso não quer dizer nada. A brupropiona, ela tem uma indicação precisa que seriam quadros de depressão com cansaço, desânimo, apatia, diminuição de libido, tratamento de tabagismo, etc e tal. Ou seja, não tem absolutamente nenhuma indicação em transtorno de ansiedade. Em monoterapia, nunca. Em pânico, muito menos. E isso vai trazer um erro não do exame, mas um erro grave na hora da condução. Então, qual é o problema? Quando eu vou prescrever um excitalopram que está na listinha vermelha, por que ele está na listinha vermelha? Eventualmente, porque ele tem duas cópias não funcionais de 2C19. Então, você vai dar três gotas, quatro gotas, cinco gotas de excitalopram e aquele paciente vai fazer um nível sérico alto do excitalopram e vai funcionar. Só que ele vai ter muito efeito adverso. Quer dizer que eu não posso usar excitalopram? Não, não quer dizer nada disso. Eu só vou me atentar à dose. Agora, vai você, eu imagino que você já passou por essa situação de querer prescrever algo que estava na listinha vermelha e o paciente falou não, doutor, mas o exame está mostrando aqui que eu não posso tomar. Então, a gente tem que tomar um cuidado grande com essas listas. Então, voltando para o estudo, senão eu começo a falar, né? E aí, acabo... Estou curioso para saber o que aconteceu. Então, vamos lá. Ele pegou 1.871 pacientes avaliados com depressão. Só que já começa um outro problema. Depressão avaliada na escala de Beck, né? Ou seja, a escala de Beck já não é um bom instrumento. Normalmente, ele é alto, né? Você vai alto para encher, diferente de Madras e de Hamilton, né? São muito mais usados nas pesquisas. Pode falar? Mas tem um dado importante. Quando você usa a escala de Beck, até fica mais difícil você observar diferenças entre um grupo e outro, né? Você deve ter visto o estudo que saiu agora com a mirtazapina com uma associação à ISRS, ou à Dual, que foi um estudo que mostrou que não havia diferença você adicionar mirtazapina ou você fazer placebo. Mas a escala usada foi a Beck. A Beck é uma escala de autoaplicação. É muito difícil você conseguir numa escala de autoaplicação observar essa diferença. Tem que ser um avaliador. Um médico avaliando o paciente. Olha só, a escala de Beck, esse estudo que você falou, publicado na BMJ, publicado com pessoas começando na escala de Beck com numeração de 14. Em que mundo que a gente vai tratar isso aí? a pessoa que estão aqui, pelo menos metade vai ter o 14 na escala de Beck. Então, eles começam normalmente em 10. Até 10 não é nada. 14 é muito leve. Ou seja, quando você coloca quadros leves para tratamento biológico, a gente sabe bem que eles se igualam a placebo, quase 100. ou seja, isso já é quase inclusive, fez toda a nossa classe da psiquiatria 10 anos atrás uma revisão sistemática falando antidepressivos não funcionam. Opa, como assim não funciona? O que a gente faz não tem nenhuma validade? mas a grande queixa era colocar quadros leves em comparação com moderados, graves e muito graves. Isso que foi o problema desse estudo, além de ser a escala de Beck. Mas só voltando ao seu estudo, isso aí até acentua uma coisa importante, porque se houve diferença, houve diferença com uma escala que é difícil haver diferença entre os grupos. Tem um ponto, agora eu gostei. Mas vamos adiante. Por isso que eu gosto de você, Amaury, você é um cara bom, você é atento aos detalhes. Mas, de fato, você tinha essa aplicação e aí você olhava o exame. Só que qual era o grande problema? Grande parte das pessoas vão ser tratadas já com medicações que são congruentes com o seu tratamento. Ou seja, se eu estou recebendo esse talopran, chega meu exame e eu sou congruente com esse talopran, 80% das pessoas já são. Por isso que a farmacogenética ela se destaca muito mais nos quadros muito graves ou nos quadros que não toleram medicação. E é sempre esse detalhe, né? Como eu falo, o diabo está nos detalhes. Esses detalhes, eles impactam muito o tratamento, que é pegar uma subanálise do seu grupo de pessoas que estavam tomando medicações incongruentes com o seu tratamento. E é essa a pegadinha que a gente tem que olhar sempre nas avaliações. E é essa pegadinha também que a gente tem que olhar sempre em qualquer estudo de farmacogenética, sabe? Porque é o seguinte, você compara um grupo que usou o exame versus um grupo que não usou. Mas nesse grupo que não usou o exame, muitas vezes ele vai utilizar alguma medicação que coincidentemente vai estar presente no teste. E esse coincidentemente é 80%. Isso. Esse coincidente, quando você dá desvenilofaxina para alguém, a chance de você errar em termos farmacogenéticos é muito pequena. Exatamente. Não tem passagem por glicoproteína P, não é metabolizada por 2D6, o 3A4 metaboliza 5% dela, ela usa bomba de transportador de noradrenalina além de serotonina, ou seja, e aí o cara não respondeu, mas não é por não ser congruente normalmente com a desvenilofaxina, porque não tem muito gene associado a ela. Então, você pegou um detalhe importante. vamos avaliar como foi a resposta entre os clínicos e os psiquiatras. E tinha que ter falhado um tratamento, só que aí já vem uma outra queixa. Ele não especifica quantos tratamentos falhou. E o Stardy, ele é muito preciso, o Rush, lá em 2006, já publicando o Stardy, que mudou completamente o panorama da psiquiatria, mostrando que cada falha a mais coloca num grau de reprateriedade cada vez mais difícil de tratar. e eu tenho pacientes muito difíceis de tratar. Se eu não conseguir melhorar na primeira tratamento, ou seja, se eu não tiver aquela resposta em 50% das pessoas e remissão em 25%, eu já vou começar a ter taxas cada vez menores em cada passo a mais do Stardy. Mesmo que eu coloque mirtazapina com venlafaxina, que ficou famoso por California Rocket Fuel, se eu colocar lítio, se eu colocar T3, se eu colocar tranilcipromina, que é o Farnat, todas essas medicações vão ter falhas em cima de falhas. Não parece nenhuma estratégia ser muito melhor do que a outra. Ou seja, quando você fala eu vou pegar uma moedinha e jogar pra cima e ver se cai caro ou coroa, muitas vezes as estatísticas mostram que é isso. E aí entra a medicina personalizada, Maurício. Eu acho que essa é a parte interessante da medicina personalizada, porque cada indivíduo conta, cada análise, por isso que é difícil eu generalizar achados, cada análise de um paciente oncológico é tailor-made, ou seja, é feito por um alfaiate pra aquele paciente. A gente tá muito distante disso nessa psiquiatria, infelizmente. Por quê? Começou pelo diagnóstico. Quando aqui o pessoal vai colocar como depressão, são depressões incluídas em diagnósticos categoriais, DSM-5 ou CID-10 e agora CID-11. Ou seja, você soma sintominhas, somou aqueles sintominhas, você mistura eles, vai lá o pessoal dentro do board do APA ou board europeu, escolhe quais são importantes, ou seja, reunião de experts e decidem que aquilo é um diagnóstico. E aí a gente tem a dificuldade de fazer aquilo valer pra população. Aí você fala, Luiz, mas se a gente não usar isso, vai usar o quê? Concordo plenamente, eu não sou contra diagnósticos categoriais, eles fazem eu e o Amaury conversar a mesma língua. Só que se eu falo que o paciente é F32.1, ou seja, uma depressão unipolar moderada pelo CID-10, eu posso estar falando um paciente que tem hipersônia e ganhou 20 quilos e está com a cognição horrível, e eu posso estar falando de um paciente que não dorme, que perdeu 20 quilos e que o problema dele é culpa excessiva e pensamentos de suicídio. Suicídio não, porque ele não seria moderado já, se tivesse algo mais grave. Ou seja, eu peguei dois caras completamente diferentes e dei o mesmo nome. Será que a mesma desvenilafaxina vai funcionar igual pra todo mundo? A mesma vortioxetina? Será que ambos têm o mesmo mecanismo fisiopatológico, neurobiológico, de formação de sintomas? Perfeito. Então, voltamos aqui. Então, o Tanner vai evoluindo aqui com o negócio, com o estudo dele. Então, ele vai ver pessoas que têm os sintomas, ele vai ver se elas melhoraram, se elas responderam ou se elas emitiram. E aí, a gente tem que voltar num conceito básico. Melhorar? Melhorar, ou seja, quanto você estava, pra onde você foi, quantos por cento você melhorou. Ok. Resposta, responder e melhorar, né, 50% da escala. Ou seja, eu tinha 40% em BEC, eu fui pra 19%. Ou seja, eu melhorei mais da metade, eu respondia ao tratamento. E remissão, ficar abaixo de 10 pontos em BEC, que já é outro problema aqui também. Então, ele vai avaliar essas desfechos. Ele não viu alteração nos desfechos entre melhora de sintomas, porém, ele viu entre resposta e remissão. Ou seja, as taxas que ele encontrou de melhora e remissão foram maiores no grupo que estava congruente com as suas medicações. Só que, vamos lá, ele avaliou muitos pacientes, e esse é um grande mérito dele. Você imagina quanto não custou um estudo desse aqui, ó, Maurício, né, fazer genotipagem em tantas pessoas repetidamente. Que essa era a grande queixa. todos os grandes críticos da farmacogenética, e eu admiro a posição deles, eles normalmente não fazem por paixão simplesmente. Eles fazem com o argumento. Olha, eu não tenho estudo grande, controlado, randomizado, multicêntrico, que consiga afirmar isso que vocês estão afirmando. E o que é que a gente que gosta de farmacogenética está afirmando? E que eu, pessoa física, vejo no meu consultório todo dia, e eu tenho muita segurança em utilizar. Mas o que que eles querem? Que eu mostre que o desfecho na média vai ser diferente de qualquer outro procedimento que eu fizer. Ou seja, para sair do ramo do placebo. E aqui eles mostram que o médico clínico geral se saia melhor do que o psiquiatra nesse estudo. Um tapa na casa da psiquiatria. Ou seja, o clínico geral guiado por farmacogenética estava se saindo melhor. Só que aí normalmente já entra um outro viés. Estamos falando do Canadá. E normalmente quem sobrou para o psiquiatra já veio mais gravezinho. Já não era o caso mais leve. E ele tinha ligeiramente mais drogas testadas antes. Ou seja, será que isso é um tapa na cara da psiquiatria? Ou será que isso é mais um erro metodológico do estudo que comparou alhos com bugalhos? Sem contar com o fato que o médico de família canadense conhece saúde mental muito bem. Ele tem um treinamento para a psiquiatria que é um treinamento que é diferenciado em relação aos países do mundo. Então, eles conseguem fazer diagnóstico com certa precisão. Eles conseguem estabelecer um tratamento de base também com certa precisão. E eles pegam praticamente todos os pacientes que chegam pela primeira vez. eles só mandam para um especialista aqueles pacientes que realmente estão muito complicados. Ou seja, até para pacientes mais leves, talvez o médico de família canadense tenha mais traquejo até do que o psiquiatra especialista. Perfeito. Então, isso que você colocou é uma característica do país onde está sendo estudado. Então, toda vez que a gente vai avaliar um estudo, a gente tem que ver qual é o jeito de tratar, qual é o sistema público desse país, qual é o sistema privado e onde essa amostra foi coletada? Foi uma amostra de conveniência? Foi uma amostra selecionada? Foi multicêntrica? Fizeram em vários sites? Ou seja, eu vou fazer um estudo, eu pego a USP, Unifesto Federal de Pernambuco, Federal de Rio Grande do Sul, eu vou ter uma variedade de sites diferentes, né? E eu tenho uma chance maior de encontrar dados que possam ser generalizados. Aqui, a gente tem um problema. O médico está olhando e o paciente sabe que o médico está olhando o exame. Então, também entra um fator psicológico, ou seja, será que eu estou tomando aquilo que era para eu estar tomando ou não? Quem está sendo guiado ou não? Então, isso também, e eles abrem o estudo um pouco mais para frente por questões éticas, tá? Então, eu vou completar esse estudo para falar a minha crítica final e aí eu parto para um estudo muito melhor, que é o próximo. Então, eu comecei com um que eu considero que tem muitas falhas metodológicas e vou para um outro que eu admirei bastante. Então, como é que ele conclui aqui? Que a congruência com o exame fazia ter respostas e remissões maiores do que os não congruentes com o exame. Mas, na média, a taxa de melhora foi semelhante entre eles. Então, aqui nós temos um estudo grande, foi o primeiro grande e isso tem um mérito. Só que ele não tem um braço controle, ele não descreve bem as comorbidades, ou seja, eu pontuar 25 pontos na escala de Beck, qual é o diagnóstico? Ah, pois é. Né? Ou seja, se eu não tenho um skid estruturado, uma entrevista estruturada, eu simplesmente sei que esse paciente tem sintomas depressivos que daria ali num lugar de moderado. mas será que esse paciente é um tag, um técnico, um esquizo, um tag, de onde ele veio, né? Como ele é? Então, essa falta de descrição da depressão também já coloca os seus resultados em risco. E aí, qual é o grande problema? Às vezes, um estudo que não é tão bem conduzido mais atrapalha do que ajuda, né? Por quê? Mas sabe que, antes de você terminar esse estudo, teve uma parte que eu achei interessante, que ele faz uma análise pós-hoc. Não sei se você viu isso. Vê, vê. E aí, ele avaliou aqueles, sem que os médicos soubessem, aqueles pacientes que não responderam e depois trocaram para alguma, coincidentemente também, para alguma medicação que era congruente. E aí, houve uma melhora significativa. Eu achei muito legal essa parte. Na oitava para a décima segunda semana, os pacientes fizeram esse switch. E aí, foi trocado. quando você via... E aí, eu acho que essa é a grande beleza da farmacogenética. Se eu acho que é uma coisa que o governo ou os planos de saúde têm que cobrir, são pacientes refratários que não estão se dando bem, que já testaram várias drogas ou pacientes que não conseguem tomar droga nenhuma. Esses pacientes são os pacientes ideais para fazer um exame farmacogenético e eu tenho uma grande chance, grande chance, eu estou dizendo do ponto de vista pessoal. Então, considere aqui uma expectativa minha, mas uma chance maior do ponto de vista de evidências de ajudá-lo efetivamente. Ou seja, quanto mais grave, quanto mais tratamentos ele já fez e quanto mais falhas e efeitos adversos, maior a chance de eu realmente tirar algo positivo desse exame. Então, essa é a minha posição. Aí, a outra posição é e quem quer chegar com um exame desses na sua primeira consulta? Qual é o problema? O problema é financeiro. Ou seja, é uma questão de custo-efetividade. Qual é o problema do Amaury, hoje, com seus 25 anos de idade, chegar numa consulta médica de um neurologista com uma enxaqueca com todas as características de benignidade, mas você chegar com uma ressonância magnética funcional. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Talvez até dê algum dado a mais para o neurologista. Só que, como é que eu vou justificar no sistema público de saúde ou num plano de saúde que eu vou fazer uma ressonância magnética para um camarada de 25 anos com todas as características de benignidade da crise, né? Então, dor unilateral, pulsado, que vai e volta, fotofobia, fonofobia, etc e tal. Por que eu vou fazer uma ressonância? Não tem justificativa já nesse primeiro momento de sair... Quer dizer, aí eu estou me metendo numa seara que não é minha, talvez até tenha, mas é o que eu estou falando. Neste paciente... Mas se fala que a economia, né? Fala que a economia. Falou tudo. Agora, se o paciente quer se onerar com isso e chegar, é o que eu falo. A partir do momento que eu vejo um paciente com 2C19 e 2D6 alterados, já mudou grande parte da minha prescrição. Grande parte das coisas que eu pensava em prescrever, eu vou pensar duas vezes. Ou vou prescrever com muito cuidado. Ou acima da dose ou abaixo da dose média. E ninguém pode dizer que isso não é uma informação relevante. Ninguém pode dizer. O que pode dizer é uma informação muito cara pelo que ela vale. Isso. Agora, se custasse um real e todo mundo chegasse num consultório de um psiquiatra, pelo menos com a sua CIPs, como vai acontecer no futuro, a nossa vida era muito mais fácil. A chance de eu dar um estaloprã para quem não deveria ou de eu dar uma venda facina para um 2D6 pobre, diminui muito. e aí eu vou para um tratamento com um pouco menos chance de errar. E é essa a beleza da farmacologética, mais uma vez. Diminuir chance de errar e não necessariamente aumentar a chance de acertar. É claro que um leva ao outro, mas são conceitos diferentes. Então, a discussão daqui vai falar o seguinte, as críticas vão recair em cima disso. Eu não tenho o braço comparador, eu não tenho a descrição dos participantes, eu tenho muitos pacientes que talvez não sejam depressão unipolar pura, e eu não tenho uma análise intention to treat bem feita na estatística. Então, este estudo, infelizmente, não consegue suportar a premissa principal dele de falar que a farmacogenética ajuda na condução dos tratamentos. Ou seja, ele é bem tensionado, ele tem méritos, muito méritos, mas ele tem alguns defeitos que possivelmente não dá para a gente generalizar para outras populações. Agora, eu vou passar para o segundo estudo, você me permite? Claro, sem dúvida alguma. Deixa eu só te alertar de uma coisa, já que é a tua primeira live, sobre a sua primeira live. As lives normalmente duram uma hora. A gente tem a opção de finalizar a live e começar uma outra na hora seguinte. Não precisa, agora a coisa vai deslanchar, Maurizinho. Então, tá bom, vamos lá. Fica tranquilo que agora a gente vai. Então, vamos lá para esse estudo, um estudo muito interessante que foi o estudo de 2019. Vamos abrir ele aqui. Cadê ele? Breeden, Breeden, Breeden. Breeden 2019. Então, eu já começo falando. Tem aqui no meio o Michael Taze. Então, você já pode olhar. Michael Taze não entra em paper simples. Então, o Breeden, ele não trabalha para nenhum laboratório de farmacogenética diretamente como outro estudo, ou seja, ele não é funcionário e nem consultor fixo. Ele não recebe verbas, já recebeu em 2014, atualmente, não recebe verbas de laboratórios. Então, tem patrocínio da indústria farmacêutica, mas o principal pesquisador não tem um conflito de interesse intimamente ligado com essas empresas. Então, eu acho que isso é importante de falar. o Charles Batista está aqui. Então, tem muitos autores bem interessantes. Então, impactos da farmacogenética nos desfechos clínicos de depressão maior guiado por esse guided, que é, eu vou falar o que é, um trial, um grande estudo que é blindado, ele é cego para o avaliador e para o paciente, menos para o médico, porque o médico tem que olhar realmente a avaliação para prescrever e foi um estudo controlado. Ou seja, todas as críticas que eu fiz do outro estudo praticamente não se aplicam aqui. Então, esse estudo aqui, ele vai avaliar 1.167 pacientes e ele vai randomizar esses pacientes. Primeiro, avaliação de Hamilton. Então, já melhorou aqui o tipo de avaliação. Segundo, exclusão de quadros leves de cara. Ou seja, quadros moderados, graves e muito graves. Precisa ter falhado um tratamento, mas na média 3,5 tratamentos falhos. Ou seja, eu já estou falando ali de um estar de indo para frente ali, aqueles pacientes já complicados com taxas de remissão e resposta muito baixos. E aí, eu vou fazer o tratamento usual. O que é um tratamento usual, Maurício? Fala para mim. Cheguei no seu consultório. Fala para o povo. Eventualmente, é uma ISRS, alguma medicação mais... Como você escolhe? Hoje, sem farmacogenética, que é o que a gente está falando? Baseado na tolerabilidade e eficácia. O melhor balanço de tolerabilidade e eficácia. E isso é baseado no quê? No seu bom senso. Concordo? É, no perfil do paciente, dos efeitos colaterais de uma medicação, né? Exato. Você vai ver a queixa, vai ver o que ele tem, o que ele traz, e você vai encaixando a sua cabeça. Olha, esse aqui vai mais para a fluvoxamina, esse vai para o estaloprã, esse vai para a paroxetina. Então, cada um tem suas nuances. Mas não tem algo realmente que fale assim, olha, eu tenho que escolher esse estaloprã frente à sertralina. Nada, não tem nada cientificamente falando fora da farmacogenética que vá falar assim, olha, o estaloprã vai ser mil vezes melhor do que a sertralina para isso aqui. Concordo? Certo, isso, claro. Então, o tratamento usual seria esse. Eu vou fazer tudo sem olhar nenhum guia. E aí, esses pacientes vão ser randomizados já antes da primeira avaliação e aí ele vai avaliar com esses critérios de resposta, remissão e melhora. E aí, na semana 8, você pode fazer a troca e você vai avaliar quantos porcento responderam. E aí, ele vai fazer todas as nuances de ver. E se eu trocar de não-respondedores de medicações não-congruentes para medicações congruentes. Então, ele vai fazendo todas essas sub-análises aqui. Então, vamos lá falar sobre cada uma das partes. Olha só que interessante. Quando ele vê o tratamento usual com tratamento guiado por farmacogenética, eu vejo uma diferença de resposta significativa estatisticamente de 26% para os tratamentos guiados por farmacogenética contra 19,9% do tratamento usual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em casos que já tentaram 3,5 vezes, ou seja, que eu já tinha uma chance de resposta pequenininha, eu tive uma melhora bastante importante e significativa em cima um do outro. Só um segundinho que a minha filha está me chamando. Amor, eu te amo, mas agora o papai não pode, tá bom? depois se chama a mamãe, tá bom? Remissão, 15% no tratamento guiado por farmacogenética versus 10% no tratamento usual. agora o que é interessante, se ele pega as taxas de pessoas que estavam em tratamentos não congruentes e foram trocados por tratamentos congruentes, eu já tenho mais de 30%, 50% de diferença entre um grupo e outro. Ou seja, o índice relativo é diferente do índice absoluto. Ou seja, se eu olhar só essa estatística eu vou falar nossa, que porcaria. Mas por que que eu falo que porcaria? Primeiro, porque esses são casos graves que qualquer tratamento seria porcaria. O TAU, que é o tratamento as usual, ou seja, aquele que a gente faria teria uma taxa muito ruim de resposta. E aí vão entrar as nossas outras terapêuticas. Vão entrar eletrocombustriapia, estimulação magnética transcraniana, teta burst, estimulação elétrica, deep brain stimulation, etc e tal. Quetamina, que é um tema bastante interessante que a gente não vai falar aqui, mas também tem algumas ligações com farmacogenética. Então, esse estudo, ele toma todos os cuidados de ir separando, metodologicamente falando. Esse estudo passou por revisão antes de como ia ser o seu método. Depois ele foi rodado. Ele veio seis meses depois do estudo do Julie. Ou seja, ele conseguiu preencher várias lacunas e várias queixas dos seus participantes. E em termos de efeitos adversos, ele viu que a taxa dos pacientes congruentes com medicação foi muito mais aceitável do que aqueles pacientes que estavam em braços não congruentes com a medicação. Ou seja, esse estudo, sim, eu considero que teve uma metodologia bastante interessante, um N bastante grande, eticamente bem conduzido, por quê? Quando eu sei que você vai tomar um tratamento que eu sei que vai funcionar mais porque ele está na lista verdinha e eu vou fazer a sua escala, sem querer eu posso ser tendencioso a te avaliar. Então, ele tomou o cuidado de cegar o avaliador que não é o mesmo que dá o remédio. ou seja, o paciente não sabe, ou seja, ele não tem o fator psicológico de que estou tomando um remédio bom ou ruim. Remédio não, medicação, remédio não tem evidência científica. Então, a medicação correta, ele não sabe. O médico sabe, só que o avaliador que faz a Madras e o Hamilton não sabe também. Então, não tem uma sugestão de melhora, que são as grandes queixas que falam, olha, você vai tomar e vai achar que vai melhorar e pronto, é isso aí. Então, eu acho que esse mérito é bastante interessante desse estudo. Depois a gente, não sei se você chegou a mandar os abstracts, eu não mandei os PDFs inteiros por questão de copyright, mas vale a pena a leitura, principalmente do Griden de 2019, que tem aqui como o último autor, o Brian Decairo, finalizando aqui na ponta, que ele é da Miria de Genetics. Então, eu acho que esses dois trials são bastante interessantes. Eu tenho alguns outros aqui, eu não sei pelo adiantado da hora se vale a pena a gente passar, mas são trials menores, de mundos reais, mostrando quantificação com dosagem cérica e farmacogenética, mas eu acho... importante também, essa coisa da... Esse estudo da dosagem cérica das medicações eu achei também muito interessante, porque... Então, vamos lá. Lembra que eu falei aqui, tem a informação que a 2C19, o cara é metabolizador ultra rápido, ninguém pode dizer que isso é informação irrelevante, mas alguém pode questionar. Não, pode ser que não tenha estudo que mostre que o nível plasmático mais alto seja necessariamente mais eficaz quando o nível plasmático mais baixo, né? E esse estudo eu acho que diz alguma coisa a respeito disso. Talvez eu resumir aqui em 5 minutos desse estudo. 5 minutos. Esse estudo pegou pessoas que estavam nesse centro, pessoas que foram feitas farmacogenética, o estudo da Sarabaldelli. Fala só qual foi o primeiro autor e a revista em um ano. Sarabaldelli no Biological Psychiatry, The World Journal of Biological Psychiatry, junto ao último autor, o Emílio Clemente, tá? publicado agora em março. Então, a publicação muito recente, ele pega os últimos 5 anos e ele avalia farmacogenética e dosagem sérica de antipsicóticos e antidepressivos em vida real. 5 anos de experiência, ou seja, um estudo que vai avaliar todos aqueles dados já armazenados e aí ele vai tirar algumas conclusões através daqueles dados. O número de farmacogenéticos deles não são grandes porque eles foram mais pedidos mais recentemente, mas eles têm muitos níveis séricos. E aí ele tenta correlacionar e ele acha uma correlação entre resultados farmacogenéticos e nível sérico, que no final das contas é o que a gente quer. Para que serve o exame farmacogenético da parte farmacocinética? Para prever, ao invés de ser preditivo de níveis séricos. Ou seja, se eu tenho nível sérico, tudo fica mais fácil. Você concorda? Se você dosar o estalotra, a fluoxetina, a paroxetina, é tudo mais fácil, que é o que a gente faz com lítio, ácido valproico, carvalmazepina, hidantoína, etc e tal. Agora, na psiquiatria, só os tricíclicos eram dosados, ou seja, coisas da década de 80 e eles foram abandonados. Algumas pessoas acreditam que não tem correlação entre o nível sérico plasmático do paciente e a resposta. Só que aí, mais uma vez, entre em farmacogenética, um outro estudo que eu não vou citar aqui, mas que avaliava só metabolização por ABCB1, que é glicoproteína P. Era um laboratório que pegava variantes de glicoproteína P, que existem nos laboratórios do Brasil aqui também, a gente tem vários laboratórios, eu não estou falando de nenhum deles. Quando eu avalio o glicoproteína P, eu tenho uma diferença muito grande entre o que está no seu sangue e o que está no seu SNC. E, às vezes, você ter um nível alto de estaloprano sangue, mas ser homozigoto de algumas variantes de ABCB1 mutantes que aumentam a resistência, a dificuldade de penetrar no SNC e a facilidade de sair, fazem com que você tenha efeitos periféricos adversos, mas não tenha o efeito terapêutico. Ou seja, nível sérico também sozinho no faz-verão. Eu teria que ter um nível o quê? De SNC. Mas quem que vai ficar pegando o líquor daqui para avaliar concentração de estaloprano, velofaxina ou o que quer que seja no cérebro? Portanto, o que eu quero dizer, se vocês querem entender de fármaco genética hoje, comecem estudando o CEP-P450-2D6 e 2C19. É a porta de entrada. Eu acho que isso é o mais importante para qualquer médico ou colega da área de saúde que queira entender mais o tema. São os genes mais validados, os que têm mais dados de literatura e os que vão dar uma melhor tradição de nível sérico, pelo menos. Os genes farmacodinâmicos, eu tenho alguns que são mais validados. Tem um muito interessante, Amaury, que é o HLA-B27, que é um gene que está ligado, algumas variantes, aumentam até 15 vezes de Steven Johnson ou reação cutânea grave com lamotrigina e ácido valproide. Não, desculpa, lamotrigina e carbamazepina. Então, na população asiática, eles já fazem muitas vezes de rotina. Vou usar lamotrigina ou carbamazepina para aquele paciente, eu faço. Se ele tem a mutação, opa, esse cara não vai usar porque a chance de eu ter Steven Johnson aumenta muito. Então, o interessante é que o FDA já recomenda fazer o exame antes de iniciar a medicação por causa dessa possibilidade de um efeito mais grave. Outro gene muito importante quando a gente fala, saindo um pouco da psiquiatria, 2D6 e tamoxifeno. É o que eu falo. Mesmo as pessoas que são críticas quanto mais da farmacogenética. Eu me pergunto, se essas pessoas num momento de apuros tivessem com câncer de mama e fossem usar tamoxifeno, que a gente sabe que é um pró-droga que vira endoxifeno e que é 100 vezes mais ativo do que o tamoxifeno em termos de ligação a receptor, se você sabe que 2D6 da pessoa é pobre, ou seja, ele tem duas cópias não funcionais de 2D6, a taxa de transformação de tamoxifeno em endoxifeno cai muito. E isso está ligado em artigos de 20% a mais de mortalidade nessas pessoas. E aí, é uma indicação de eu trocar tamoxifeno por outra medicação quimioterápica possível, que não tamoxifeno. Ou seja, eu acho que são dados que valem a pena serem estudados e o que a gente vai questionar sempre. Quanto isso deve custar? Ainda é muito caro e eu concordo. Isso não tem dúvidas. Mas tem um lugar na psiquiatria. Agora, qual é esse lugar? Quantos por cento melhora? Qual é o despeço que eu vou trazer a mais? Eu acho que essa é a conversa que a gente sempre vai ter que ter com os nossos pacientes e com os nossos colegas, Amorito. Em termos resumidos, Digma, então, o que você acha que hoje vale a pena a gente observar num laudo farmacogenético em termos farmacocinético e farmacoginano? Farmacocinético, você já falou, que as enzimas é o CIP450, não é? Você acha que a BCB1 vale a pena hoje ou vale a pena só para a fenobarbital? Dá para a gente fazer uma extensão para os antidepressivos? O que você acha? Acho, sim. Eu gosto e eu avalio. Então, tem alguns genes que eu particularmente gosto de estudar mais. Eu sou genotipado, Amorito, então, eu sei dos meus. E quais são os genes que eu mais gosto? Farmacocinéticos, como você falou, 2D6 e 2C19 são os principais. Ah, e 1A2, 2B6, 3A4, 3A5? São importantes, ok, mas nível de evidência mais baixo. Dois farmacodinâmicos, HTR2A, que ele é, inclusive, um que estava no StarG, já lá no StarG eles já avaliaram e ele deu uma significância. A CONTE, né? A Val156-MET, que é importante. O ABCB1, o FKBP5, que é o que se liga a receptores de glicocoticoide, o MTHFR, que você não precisa de um exame farmacogenético completo para avaliar, que é o que está ligado ao uso de metilfolato, e o SLC6A4, que é o transportador de serotonina. Aí você vai vir e me critica, Luiz, mas cada um desses eu posso rebater e falar que hoje o nível de evidência não é muito alto. Eu concordo. E aí é o que eu falo, vale a pena recorrer aos bancos de dados e estudar cada um desses genes separados. Esqueçam os algoritmos, esqueçam os scores poligênicos, vão gene por gene, vocês não vão aprender a extrair dados importantes se quiserem fazer tudo ao mesmo tempo. Então comecem a ver aqueles casos complicados que por um acaso você tem um farmacogenético que o paciente já fez por algum motivo ou você solicitou e começa a olhar cada uma das alterações tentando linkar com a história. Vai ser mais um dado, não vai ser a panaceia de resolver os problemas de ninguém, mas esses genes farmacocinéticos, 2D6, 2C19 e esses poucos farmacodinâmicos, principalmente aí o HTR2A e o SLC6A4, como eu falei, ABCD1, FKBP5 e Conte, eu também gosto bastante. Mas algumas pessoas vão falar que não tem um nível tão bom. Eu acho que conhecendo eles vocês já começam a ter uma boa porta de entrada nos casos graves e nos pacientes com muitos efeitos adversos. Luiz, muitíssimo obrigado. Eu acho que foi uma live muito feliz essa que aconteceu hoje aqui, onde a gente discutiu três estudos realmente bem relevantes e aí permeando esses conhecimentos do estudo, a gente acabou recheando com vários outros conhecimentos paralelos que você já trouxe aqui para nos ajudar a ter uma ideia melhor do que seja farmacogenética e quais são as aplicações dela para o nosso dia a dia. Eu vejo que a gente teve muita gente aí legal participando nos comentários. Não sei se você chegou a acompanhar, difícil a gente falar. Não, comentário não. Eu não estou tão multitasking assim. Ah, pois é. Eu consegui, você estava falando mais, obviamente, né? E aí eu vi algumas pessoas muito legais participando, né? O Daniel, o Aquino lá de Fortaleza, o Johnny, eu vi participando aqui, Leonardo Machado, Catarina, Isabel, Campina Grande. Eu vou ter um entrevista hoje, Amaury. Caramba, você está com um bom, muito bom, viu, Dicma? Estou vendo aqui que o pessoal gosta de você. E muitos elogiosos comentários. Deve ser minha mãe que entrou várias vezes com o codinome aí, Amaury. Acontece também comigo, assim, a minha família também tem isso, as minhas tias, sobretudo. Quando eu estou com a autoestima baixa, eu tenho uma tática, sabe? Eu troco minha foto do Facebook, aí vem umas tias vindo, eu falo, lindo, muito bonito, vai ser meu sobrinho. Aí eu acredito nisso, minha autoestima sobe de novo, está tudo certo. Boa tática, eu vou testar hoje, então. Vou fazer uma foto de bebê, que todo mundo acha bebê bonitinho. Nossa, que gracinha. Olha só, mas foi interessante, você tinha mencionado até nos grupos, o Dickman organiza vários grupos de WhatsApp para discussão de psicofarmacologia e farmacogenética. Eu acho que quem não participa ainda, vale a pena perguntar aos amigos que participam, para de repente pegar o link para participar desses grupos, não é, Dickman? Todo mundo está convidado. A gente tem grupos de profissionais de saúde, grupos de médicos, ou seja, cada um tem um lugar para a gente ficar dentro dos conselhos de ética. É um grupo bem legal, por quê? Porque tem a participação dos outros. A gente falando, pedir ajuda é um sinal de inteligência, ou seja, a gente tem dúvida, a gente tem que recorrer aos pares. Quantas vezes eu já não fui perguntar mil coisas para o Amaury encher ele lá no privado para saber. O Amaury, que é a minha grande referência para tudo que tem a ver com gravidez e puerpério, eu já vou de cara lembrando do Amaury. Pois é, e o Bip acabou de investir um pouco mais agora no seu Instagram, e aí você está realizando a live também pelo Instagram. Inaugurando. É, pois é. Então curta lá e se inscreva no Bip, eu não sei nem como é que faz isso aí direito, quem sabe de tudo aqui. Eu adoro, eu sou rato de tecnologia, programei a minha vida toda, mas por algum motivo o Instagram nunca tinha entrado na minha rotina, mas vai entrar agora, agora que você me chamou, aí eu fiquei empolgado, Amaury. Ah, pois é. Quem sabe a gente repete essa live, faz outras com temas diferentes, vamos ver, a gente pensa como é que faz mais para frente. Obrigado pelo convite mais uma vez, Amaury. Queria muito agradecer, acho que foi muito produtivo, todos os comentários aí eu vejo que foram elogiosos e acrescentando uma coisa ou outra, que eu acho que vale a pena as pessoas irem acompanhando aí. mesmo acabando essa live, vai ficar disponível durante 24 horas, então quem quiser rever ou quem quiser indicar, também vai ter essa possibilidade, tá bom? Dica, boa noite. Boa noite, durma com Deus, bom descanso, beijo nos filhos. Quer tocar um saco pra gente? Cara, você sabe que ontem eu fiz uma live no piscicleto me chamou? Tá ainda disponível ou já passou as 24 horas? Não, não dá, tem só um minuto e 13 e ela veio com essa surpresa, pediu para que eu tocasse, como eu não perco a oportunidade de fazer uma amostração aqui com o sax, embora minha mulher tente me inibir com isso, ela disse que... Eu sei como é que é. Você sabe que a minha mulher tem achado que eu sou o gênio da lâmpada, toda vez que ela me vê ela vai fazendo um pedido. Pois é, e aí ontem eu acabei tocando umas duas músicas de Jobim, que eu sou fanzaço de Tom Jobim, e aí não perdi a oportunidade, na hora que ela pediu eu toquei sim. Mas enfim, mas hoje é uma coisa um pouco mais científica, um pouco mais séria, eu até coloquei uma gravata, né? Ficou inibido pela minha, né? Foi, exatamente, você me influenciou. Muito bom, Maurício. Então, obrigado, viu? Obrigadão mesmo. Obrigado pelo convite, agradeço de coração, boa noite, bom descanso, obrigado por todo mundo que estava aí, desculpa eventualmente alguma falha que a gente possa ter cometido, mas a gente fez o melhor tentando acertar. Obrigado. Tchau, tchau. Um grande abraço, tudo de bom, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.